Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Punto Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA E se você ainda deixou seu joinha, já deixa aí Que a corrida hoje parece ser da hora, hein, Cris É, olha só, GTA Alguma sugestão aí de carro? Eu fui com o Osiris mesmo Quando não tem sugestão ali na descrição Eu vou de Osiris Ok, olha aí o pessoal aí Do comando, boladão É, tá cheia a sala, tem gente pra caramba Aqui Ó, tem um cara com a camisa ali do comando também, da hora Ó, olha aí Ok, deixa eu dar pronta aqui Tem um cara que é lá de Minas também, já, ó, tem um chapéu igual o teu lá Cadê? Tá passando que uma hora tu vê Ó, tô vendo, ele tá com uma camisa toda dourada Hummm Sei não Pô, tá tomando os Osiris aí, ó É? Sim Ah, mas eu gosto de ser diferente Hummm Porra, que porra é essa? Ninguém consegue pegar o checkpoint Isso que eu vi Tô bugado, velho Corrindo a bugada, mano É só eu que tô funcionando o negócio, velho? Sim Olha lá o povo, tô voltando Olha aqui Ai, 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 galera Olha aí Olha isso Responda, Cris, vai que funciona Ah, que sacanagem, mano Porra, melhor eu ter de gente aqui Ah, eu peguei, eu peguei Pegou? Então vamos passar, Cris Não respawnei, eu peguei Sim, eu acho que o segredo é isso Olha lá, velho, tá todo mundo na frente e eu ainda tô em primeiro, velho Como é isso? Puta merda, quer que eu me jogasse dentro da barraquinha Sai, sai, eu não quero, eu não quero comprar churro na barraquinha Eu tenho que te ré, eu tenho que te ré aqui no meu agulho Agora eu treco isso no ar, acho que era só respawnar Caraca, velho, tá uma bagulha, meu cara pegando fogo, velho Nossa, esse começo foi o mais inédito do mundo, velho Eu saí, todo mundo ficou parado lá, de repente eu crescido lá Ah, ninguém consegue, mas eu achei que é forte Tem uma espiral gigante, Cris Tem, mano Vai ficar todo mundo empacado nela lá, velho É morte disso, parece Mano, esse começo corrido vai ficar gravado, velho Tipo, vai sair até coisinha no Facebook, eu tô ligado Todo mundo, um e o outro, velho Ó, começou Mano, como assim, velho? Que otário Caraca, olha isso, Cris O que? Parece ser louco o negócio, hein Ah, velho É difícil, Cris, não tô conseguindo fazer nem o primeiro espiral direito, velho Já vi que vai ser o capeta isso aqui Ainda bem que não tem polícia, velho Nem a primeira pessoa deu O que é isso que tá acontecendo, velho? Ah, o treco, você faz um... Nossa, eu dei só uma volta no bagulho e caí Você faz uma espiral, depois você faz outra espiral, só que vertical, velho Olha isso Ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu não consigo, a primeira pessoa eu não vejo a curva Como é que você vê a curva? Sei lá, velho Vou, vou, vou... Eu tô indo, tô indo Eu peguei, será? É segunda pessoa, pronto Peguei Não, velho, por que, velho? Nossa, eu apertei o S naquele... Não, velho, sai na curva, velho Me explica por que ele sai na curva Não sei Ah, velho, eu consegui fazer o primeiro Nossa, tem que ir lá no céu Que porra é essa? Você fez? Nice Claro que não Consegui porra nenhuma, velho Consegui fazer a primeira curva agora, né? Ah, que otário, velho Olha só Anota o nome aí, depois a gente não joga mais Vamos botar, vamos botar o nome Nossa, eu tô vendo esse espiral de longe, velho Que da hora que é, velho Ele é muito alto Nada da hora, não Eu não gostei Tinha que ser de cima pra baixo De cima pra baixo, como assim? Sim, de baixo pra cima é ruim Será que foi, a gente pegou? Não, eu tô com o New All Ride No loop Espiral de novo É loop, espiral, será que foi essa? É capital, ah Ah, velho, eu não consigo fazer Eu só vou pra fora Mas que eu peguei a espiral agora Tem que ser minha primeira, não, velho Tem que ser em primeira mesmo, velho Terceiro não dá, não Não dá, velho Não dá, velho É impossível, cara A visão é muito ruim, cara Se você tá na vida real, eu faria, velho O primeiro loop faz, velho Mas depois a hora que vai engajar Nos que vai pra cima Pô, o meu primeiro é o problema O meu primeiro problema é o primeiro Pô, o primeiro é o mais simples, velho O mais difícil é o caralho Vai dar 10 por hora, vamos lá Mano, se fosse na vida real Eu já tinha feito Acho que era Não se fosse lá na Ah, ah, ah Já vamos fazer um All Ride na vida real, velho É, eu não vou estar junto, não Faz sim, ó Então lá Pô, velho Na hora que faz a curva na espiral Eu caio, velho Já tô começando a melhorar, hein Vai Olha o Jê na minha frente Será que vai ser vagabundo? Não Sai nada Ai, que isso, velho Ai, que isso que eu fiz aqui, meu Deus? Que que é isso? Dentro dessa aqui Ela que tem que fazer a curva, velho Se ele tivesse que fazer essa curva Era... Viver Tá indo, tá indo, tá indo Ah, eu me desconcentrei Me desconcentrei Botei muita aceleração Ai, Jê Peguei? Eu não consegui Dá TV pra mim Eu consegui Puta, que cagado, velho Agora tem que conseguir também, né, mano? Toda vez que eu vou tirar da terceira pessoa Eu aperto o F, velho Aí eu saio do carro Dá uma raiva Eu consegui? Sim Eu consegui Se eu tô vendo o outro lá É porque eu consegui, né? Sim Puta merda Cadê agora o checkpoint de baixo? Aqui, ó Uai, final da corrida Ah, NC, velho Eu nem vi Todo mundo conseguiu essa porra Mas tá ruim, Jean É, no Cris aí, ó, velho No Cris pra geral, aí, ó É, todo mundo tomou no Cris aí Pô Tchau